Gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro volta para Brasília nesta quarta-feira. O Bruno Pinheiro está acompanhando os detalhes e vai trazer as informações para a gente agora. Inclusive, o Bruno vai contar porque a defesa, né, Bruno, está tentando reaver o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi entregue depois daquela operação da Polícia Federal na semana anterior. O que essa defesa alega para que o presidente tenha acesso, então, à possibilidade de viajar para fora do país, caso queira? Boa tarde para você, bem-vindo, meu amigo. Inclusive, este documento recolhido está aqui na sede da Polícia Federal, viu, Evandro? Ótima semana, que bom falar contigo, nossos jornalistas e com quem nos acompanha também aqui na Jovem Pan. Na última operação da Polícia Federal, em Angra dos Reis, residência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o passaporte não estava lá, estava aqui na sede do Partido Liberal, que fica a cerca de 5 quilômetros, aproximadamente, da sede da Polícia Federal. Essa devolução foi feita através dos seus advogados, antes do meio-dia, naquele mesmo dia da operação. Agora, os advogados estão alegando uma necessidade de uma viagem internacional do ex-presidente da República, também ali, aos Estados Unidos, inclusive, e seria necessário este documento, reaver este documento que foi levado, ou que está aqui nas mãos da Polícia Federal. O que eles usam como informação? Usam, inclusive, quando houve a viagem do ex-presidente à Argentina, a posse de Javier Milley, que foi informado ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, o roteiro daquela viagem para a Argentina, a passagem de ida e volta, inclusive. Isso é visto como o quê? Que ele está ajudando nas investigações, que ele não está dificultando acessar informações para investigar esse planejamento de uma tentativa de golpe de Estado. De um outro lado, quando o ministro Alexandre de Moraes autorizou que fosse recolhido este documento para evitar uma fuga, foi justamente alegando que tinha uma suspeita, uma chance, de, durante a investigação, os investigados acabarem utilizando de uma fuga a mesma internacional. Essa resposta também será do ministro Alexandre de Moraes. Ele que vai avaliar essa solicitação dos advogados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está na expectativa de chegar ainda hoje na capital federal, após ficar alguns dias no estado do Rio de Janeiro. Evandro Cine. Bruno, eu quero aproveitar também e perguntar para você sobre as questões políticas desse ano. O PL está em uma tentativa intensa de dominar mais prefeituras no país. E como que são feitas as articulações sem que as duas principais figuras do partido possam se comunicar? Valdemar Costa Neto, obviamente, presidente do partido, mais o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é ali alguém que tem uma influência muito grande para a possibilidade de eleger pessoas do PL também nas cidades. Evandro, vamos lá entender. Tem uma curiosidade, até porque a residência de Valdemar Costa Neto é no apartamento, no hotel, que é onde fica a sede do Partido Liberal, que é a legenda de Valdemar e de Bolsonaro, que também cumpre expediente lá. Eles não vão se comunicar até que venha uma segunda ordem do ministro Alexandre de Moraes, e nem mesmo os seus advogados. Então, é necessário o quê? Antecipar a volta de povo... A capital federal cumprir algumas agendas, começar a receber aliados dos municípios que vão disputar as eleições... Bruno, eu vou retomar aqui a nossa conversa. Já já eu te chamo, só dê uma olhada aí no seu microfone, porque ele está com alguma interferência, o seu áudio fica picotando, como a gente costuma dizer na nossa linguagem técnica aqui na TV. Então, dá uma olhadinha aí, já já eu volto a falar com você, Bruno. Assim que o Bruno estiver ok, pessoal, vocês me avisem aqui, porque essa informação que ele vai passar também é importante, dessa questão que envolve a articulação. Enquanto o Bruno está se ajeitando lá, né, sobre essa segunda parte, quero entender de vocês como que vocês analisam o movimento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de dizer, olha, ele não oferece nenhum tipo de risco, muito menos possibilidade de fuga do país. Então, sim, poderia ter o passaporte novamente. Como é que se analisa, Dávila? É verdade, ele não deu nenhum sinal de que está fugindo da investigação, pelo contrário, ele está convocando as pessoas aí à rua, ele quer ficar aqui e provar a inocência. Agora, eu acho que precisa acabar com essa série Netflix do STF. A série Netflix é, você solta um episódio por dia, ah, solta uma fita, solta um negócio, solta um depoimento, e tem um monte de informação ali, é, sobre o manto do sigilo, que nós não conhecemos, e esse negócio de ficar soltando informação aos poucos pode dar uma ideia deturpada dos fatos. Então, é importante nessa hora trazer à tona tudo que está lá, porque senão você começa a fazer um pré-julgamento das pessoas, e isso é errado. Então, é importante parar com esse manto do sigilo. E isso está atrapalhando a investigação, está politizando uma investigação, e é isso que vai acontecer. Isso vai criar mais tensão, ao invés de mostrar serenidade para investigar uma acusação tão séria como a tentativa de um golpe de Estado. E, Perno, você acha que isso alimenta a atenção, a exemplo do que menciona o nosso colega aqui, o Dávila? Acho sim, e é uma crítica que eu fazia, enfim, a Lava Jato. A Lava Jato é uma referência nisso. A Lava Jato chegava ao ponto, por exemplo, de fazer algumas operações pertinho de manifestações que estavam previamente marcadas. Inclusive, aconteceu isso com a condução coercitiva do Lula, que ocorreu pouco antes de uma manifestação que aconteceria aqui em São Paulo. E veja, a gente estava falando de um Lula, e é por isso que eu não entendo como necessária essa apreensão do passaporte do Bolsonaro. E eu vou chegar até lá. No caso do Lula, vejam, o Lula, depois de ser condenado, em primeira instância, inclusive, ele não perdeu todos os seus direitos civis, políticos e tal, e ele chegou a viajar duas vezes para o exterior. Uma vez para Cuba, para os funerais do Fidel Castro, e uma outra vez para um evento da FAO, lá na África. Evento que, aliás, era desconhecido por um famoso e veterano articulista, de programas de televisão, rádio, jornal, hoje em dia, internet, que na época chegou a dizer que o Lula tinha inventado um álibi para sair do Brasil e fugir. E aí, então, mostraram para ele a agenda do evento, e ele acabou se desculpando. Então, veja, alguém com a notoriedade do presidente Bolsonaro, se sair do Brasil para tentar se esconder em algum lugar, ele não vai conseguir se esconder em lugar nenhum. Fora bolas. Qualquer lugar para onde o Bolsonaro for, ele vai ser reconhecido, identificado, e vai ser trazido de volta ao Brasil. Ponto. Então, esse tipo de medida é exagerado, como foi uma aberração que aconteceu com o Lula. Então, um erro não pode justificar o outro, e um erro não pode ser espelhado em outro. Fala, Rassegret. Tem outra questão prática também. Salvo que tenha alguma identificação de proibição de saída do país através da Polícia Federal de Migração, você pode ir a qualquer país limítrofe sem necessidade de passaporte. Então, a pergunta é, o risco de fuga seria para algum lugar em que não tenha Brasil com acordos de extradição? Me parece que estamos gerando um fantasma em termos de que o Bolsonaro possa fugir. Lembrando que hoje continua sendo o principal líder de oposição, convocando multidões, e é a pessoa que vai ser, com certeza, o cabo eleitoral de muitos dos que estão querendo ser candidatos e serão candidatos para as eleições municipais. Então, não me parece que seja um risco visível de que o Bolsonaro queira ou tenha algum interesse de fugir do país, porque isso acabaria não somente com a liderança que ele mantém da oposição, sino com toda a carreira que poderia ter daqui para frente o Bolsonaro como líder dessa oposição. Bom, agora sobre a questão da articulação política envolvendo Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que não podem se comunicar também por determinação do Supremo Tribunal Federal, o Bruno Pinheiro está preparado para falar conosco novamente. Então, conta essas curiosidades dessa história aí, Bruno. Evitando dificuldade, como no microfone, é justamente essa articulação que será feita para ser uma linha só, conversar de ponta a ponta, viu, Evandro, com aliados de Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto. Então, é o que eles vão fazer nessa reunião, que é esperada ainda esta semana, com foco nas eleições de 2024. O nome número um que é colocado nessa discussão seria o senador Flávio Bolsonaro. Se tornar esse articulador entre os dois, levar essas informações, ouvir o que será necessário ser feito, já que Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão impedidos de se comunicar. Isso tudo tem que acontecer nos próximos dias, já que são esperados, inclusive, vários vídeos que vão ser divulgados de nomes que serão apoiados nos municípios para a campanha eleitoral de 2024. Não existe, então, a confirmação do nome do senador Flávio Bolsonaro, mas há um sentimento que seja o nome a ser escolhido entre até mesmo essas lideranças para nesta reunião que vai acontecer no final de semana. Fica certo, então, que Flávio Bolsonaro será o mediador. Sobre Valdemar Costa Neto, que eu conversei com alguns aliados de Valdemar, que ele está muito calmo, muito sereno, e que logo quando recebeu a liberdade aqui da superintendência da Polícia Federal, logo na sequência ele enviou uma mensagem de agradecimento para os seus aliados, para uma corrente que foi feita nas redes sociais, esse agradecimento e também repetido que vão estar juntos com foco nas eleições de 2024. Então, esse retorno de Jair Bolsonaro é para acelerar essa articulação. Evandro. Obrigado, Bruno Pinheiro, que conserta tudo, inclusive o microfone para poder trazer informação para a gente aqui. Abração para o Bruno, sempre bom tê-lo aqui no 3 em 1. Flávio Bolsonaro deve fazer o meio de campo, digamos assim, né? Literalmente. Diante da impossibilidade de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto se comunicarem por conta dessa decisão, então, do ministro Alexandre de Moraes. Isso pode funcionar, Dávila? Você que entende bem do momento da articulação política para uma campanha eleitoral? Com certeza, porque o olho tanto do PL quanto da área bolsonarista é aumentar a capilaridade na eleição municipal. Isso é que vai se transformar num trunfo na eleição de 2026. Então, a conta é quanto o PL cresce e quanto cresce o bolsonarismo dentro do PL. Porque é isso que vai aumentar o poder dos bolsonaristas na sigla para definir as candidaturas de 26. Porque se ganha o PL puro sangue, a turma do Valdemar Costa Neto, diminui o peso do Bolsonaro dentro do partido. Então, a grande briga agora é para ver como é que são as nominatas, quem que sai forte, para ver se a voz dos bolsonaristas aumenta na cúpula do partido. Essa é uma... É meio que uma prova de fogo também, nessa hora, né? Por isso que a atitude do Bolsonaro ontem era errada aqui com a questão do Kassab. Porque se é para aumentar, você deve estar olhando na próxima eleição, não só numa dessa, e como dar um troco pessoal. Isso aí não vai a lugar algum. É assim, como é que a gente pensa na próxima eleição? Então, eu acho que essa é a negociação que será feita dentro do PL. E aí, Gustavo Sagré, concorda? Concordo. Não me parece que tenha muita praticidade o fato de impedir que duas pessoas, lideranças de um partido como o PL, possam falar. Seria a mesma coisa que Evandro diga, não pode conversar Dávila com Piperno. Então, eu fico no meio, ou um fala comigo, eu passo para ele, ele responde e ele volta a passar. A comunicação foi estabelecida de qualquer jeito. A forma é que é diferente. Claro, vai atrapalhar, sem dúvida que vai atrapalhar. Mas é uma questão política que muita gente, aqueles eleitores que são mais para o centro, não tão bolsonaristas, podem interpretar que tudo isso que está acontecendo é para tirar o Bolsonaro realmente do páreo. e isso pode levar mais simpatizantes ao PL e ao Bolsonaro do que tem hoje. Então, me parece que é um jogo jurídico, político, mas, sobretudo, pouco prático o fato de eles não poderem falar. E aí, Fábio Piperno? Veja, o Bolsonaro está fora do poder, né? Ele está fora do poder porque ele perdeu uma eleição. Então, é natural que o tamanho, o peso político dele hoje não seja o mesmo de 2022, quando ele foi, quando ele era o presidente da República e aí muita gente colou a sua imagem a dele, né? Naquele tempo, naquele momento, era um Bolsonaro empoderado na sua plenitude. Hoje, é um ex-presidente derrotado nas urnas e que todos os dias convive com essa pressão que a justiça faz. Ontem aqui, eu cheguei até, eu e o Dávila, enfim, divergimos da questão das manifestações que outros políticos, especialmente os governadores, deveriam fazer em relação a esses fatos. Eu continuo entendendo que os governadores, por exemplo, eles são diretamente interessados nas eleições municipais porque, afinal de contas, são aliados diretos deles que estarão concorrentes. No caso do Bolsonaro, a gente pode até imaginar um elo a mais de distância. Agora, veja, vou pegar aqui uma declaração do Ricardo Melo, que seria, então, o nome preferido do Bolsonaro para ser o vice do prefeito Ricardo Nunes. E ele critica governadores de direita por esse silêncio. E, inclusive, cita até o governador Tarcísio. Ele diz o seguinte, temos eleições municipais chegando e os grandes líderes da direita não se manifestaram. Os governadores têm uma responsabilidade muito grande. Muitos foram eleitos nas costas do presidente Bolsonaro. Esses governadores precisam se manifestar. E aí ele elogia o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina. Esse sim se manifestou. Então, tudo isso para dizer o seguinte, nessas próximas semanas, nós vamos ter muito desdobramento, não só das operações, mas também dessas negociações políticas. As alianças, por enquanto, não estão muito claras. Bolsonaro, por exemplo, vai se limitar a apoiar candidatos do PL ou vai abrir esse leque para aliados de outros partidos, como, por exemplo, republicanos? Então, essas questões a gente vai ver certamente respondidas nas próximas semanas. Ainda nessa edição, a gente vai até contar para você que o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não está muito a fim de entrar em bola dividida nesse momento de eleição municipal, justamente para evitar críticas, evitar desentendimentos que possam prejudicar candidaturas de aliados. Então, nem com temas enviados à Assembleia Legislativa, que possa gerar algum tipo de polêmica, e nem também com posicionamentos que possam colocar o governador no protagonismo de alguma história que divida ali alguma ala, Luiz Felipe Dávila. Duas questões importantes aí. Primeiro, os governadores, como eu disse, não devem se pronunciar no meio de uma discussão quando as coisas vêm soltando tipo feriado de Netflix para o porquinho. Você não tem que olhar o todo para poder se manifestar. Segundo, que é uma eleição municipal. A eleição municipal, você quer saber dos temas locais, exceto as grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. O resto, o peso da ideologia nacional pesa muito pouco, a não ser em locais onde haverá uma polarização muito grande, como é o caso de São Paulo, porque além de ser uma cidade grande, tem essa rixa muito grande contra o Boulos. Porque se fosse um outro candidato mais moderado e aceitável pela centro-direita, o peso do Bolsonaro ia ser muito menor em São Paulo. Entendeu? Se você tivesse, por exemplo, o Andréa Matarazzo disputando pela social-democracia, o peso do Bolsonaro não ia fazer muita diferença nessa história de Ricardo Nunes e Andréa Matarazzo. O problema é que é o Boulos. Então, nas eleições municipais, as questões são locais e por isso não devemos transformá-la num palco para discussão ideológica da polarização da direita e esquerda de Bolsonaro contra o Lula. É isso que o Brasil precisa fazer, aproveitar a eleição municipal, bola no chão, vamos tratar dos problemas locais com a visão local e não tentar nacionalizar todas as eleições locais. Isso não faz bem para a democracia.